Música Tô humilde José, ore, vem o Pai, o Filho seu Dos gloriosos personagens, brilham mais que o sol no céu Dá-lhes glória pela verdade, restaurada na oração E Deus firmará essa verdade em vosso coração José é chamado e traz a santa lei de Deus à luz O livro de Morro, essa preciosa letra luz Vamos lê, busca, ponderá, e alma, elevá em oração E Deus firmará essa verdade em vosso coração E Deus firmará essa verdade em vosso coração